Agora nós vamos falar sobre a doença cisticercose, tá? Então, quando uma pessoa contaminada, faz as fezes dela, vão conter pedaços que são as proglotes da tênia, ok? Essas proglotes vão liberar então os ovos que podem contaminar água e comida, né? Então, por exemplo, uma água contaminada, quando a gente vai irrigar as plantações, vai irrigar comar, vai irrigar hortas, enfim, pode contaminar os alimentos. Quando uma pessoa, gente, come esses ovos aqui, ou toma água contaminada, ou ingere os alimentos contaminados pelos ovos, o que vai acontecer? No corpo da pessoa, ó, vai acontecer a formação dos cisticercos. Então, quando a pessoa come os ovos, lá no intestino da pessoa, eles vão eclodir, né? Eles vão migrar por várias partes do corpo, podendo alojar em alguns músculos, inclusive no coração. E alguns, gente, vão para o cérebro. Já ouviram falar daquela doença? Ah, é doença de porco na cabeça. Então, é isso, tá? Então, quando a gente ingere os ovos, a gente desenvolve os cisticercos no nosso corpo. Por isso que é fundamental lavar bem frutas, verduras e tomar sempre água tratada, filtrada ou que seja fervida, para não ingerir ovos da tênia, ok?